O Paysadu garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paraense e com isso também algumas novidades estão acontecendo dentro do elenco de futebol profissional. Novidades essas que você vai saber agora. Antes de qualquer coisa, te inscreve no canal, deixa o like do vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada dos conteúdos do canal RS Live Esportes, sempre patrocinado por ela, NBET91, com as melhores cotações e com toda a segurança para você. Clica aí, NBET91.bet. Bora para a informação porque o Paysadu está começando a reformular o seu elenco. Ontem a gente já teve aí duas surpresas, ainda não anunciadas de maneira oficial pelo Clube Bicolor, mas a tendência é que nas próximas horas ou nos próximos dias esses anúncios sejam feitos. Por exemplo, o Papão já teve aí duas dispensas no seu elenco. No caso, os jogadores Richelli e Hernandes vão ser dispensados pelo Paysadu. Pelo menos o Richelli já consta com a sua rescisão publicada no BID da CBF. E o Hernandes, o Andrés Hernandes, o venezuelano que veio para cá, que chegou a fazer teste no Paysadu e foi anunciado posteriormente, ele vai ser dispensado. Isso porque quem jogou com a camisa 10 ontem no jogo contra a Tunaluso foi o Vinícius Leite. Ele acabou herdando o número do Hernandes. O Hernandes já não vinha sendo relacionado no elenco de futebol profissional e a tendência é que ele também seja dispensado junto com o Richelli e com outros atletas que estão sendo avaliados pela diretoria e que podem ter os seus contratos rescindidos. É o Paysadu trabalhando em busca de reformular o grupo, reformular o elenco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada dos conteúdos do canal RS Live Sports. Muito obrigado e até a próxima!